Para Saudações Net Bebáticas, sejam bem vindos ao meu canal do Youtube Estamos aqui para mais uma atualização da loja do Fortnite Portanto, é para o dia 19 de Janeiro de 2020 O que é que nós temos aqui? Temos aqui então um pack que por acaso foi revelado em uma das redes sociais do Fortnite Portugal Estes skins, estes outfits, estes trajes com estas diferenças O conjunto permafrost ia aparecer então hoje à noite na item shop Portanto, aqui está ele, temos a Caçadora de Frio Lute com o poder do vento Faça os inimigos tremerem, intercepta a doura do gelo Temos também a atacante do granizo Os inimigos vão ficar numa fria A tiradora das neves, ela pensa com a cabeça fria E esta está tudo Depois temos as versões masculinas, não esquenta A vitória está garantida, muito fixe Espião Ártico, tem um gelo neles De Jonassie E depois também temos aqui o Caçador do gelo E o atacante das neves, nas suas versões masculinas 800 free bugs, estas skins Portanto, são skins correiras Sobretudo aqui, o de Jonassie Todas nem tanto, mas elas também estão fixas Depois temos o ninja, continua caro Portanto, o ninja vai manter-se durante este fim de semana, certamente Portanto, não vale a pena apresentar Temos as Katanas, temos a skin do ninja que tem estilos Viáveis, não é? E não sei se por aqui mostra a aparência Apelos vistos, a fita, quanto são as iluminações que vocês façam A fita aumenta O que é bastante correio Temos aqui o estilo ninja, o ninja style E os Katanas Portanto, a Operações Secretas também está de volta à loja Aí está ela Você não viu nada Sindicato Fortivo Aqui está Teste mochila Weather Ice Isto está de volta então à loja E tem estilos no branco Estilo branco também Isto 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 é a skin que faz parte então Da exclusividade do Honor E então deu origem à Honor 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 Este é o meu divergente Não apareci aqui nas shops há algumas semanas Mas pronto É uma skin assim E eu acho que é fatal Estão na vanguarda 800 febugs Também na Associa em especial Cocorico Um passarinho É um lider Parto conjunto Quem veio primeiro Pernas para que te quero Pernas para que te quero Até fica um bocadinho difícil de ter Também haver bem 500 febugs Temos também o vou-me embora Portanto Tivemos a tudo aqui para nós Temos também A lâmpada a pé 100 febugs Temos aqui então Marca registrada Mostra aqueles movimentos Que o sol Você sabe fazer Aqui está E temos também A Pananareta Ah Paneras Não há skins Os vistos Não há skins Desta loja Não esqueçam de apoiar-me então Como criador Já sabem que Estiverem a apoiar-me Eu vou agradecer a todos E Usem o código então Para termos acesso A alguns Que eu posso fazer Eu sou a Netflix Espero que esteja tudo bem com vocês Espero que estejam curtido Bem este fim de semana Eu estou um bocadinho doente É verdade Mas pronto A coisa passa na mesma Por isso Fiquem bem Joguem muito Arrassem